Então, a questão 73, eu vou resolver duas. Uma questão de reações orgânicas, hidrólis, hidrólis de um éster, que é a reação mais simples que tem, o inverso dela é a esterificação, mas ela está relacionada também muito mais com cinética química, está certo? Ela está muito mais relacionada com cinética química, ou seja, nós vamos ver aí gráficos de velocidade da reação. Velocidade da reação. Mas é uma reação que já vai nos ajudar em outra questão, que também tinha uma reação semelhante a essa. Então, ele diz aqui, as reações de hidrólise, ou seja, quebra pela água, de ésteres, quando realizadas em meio aquoso, podem ser catalisadas. O catalisador aí, no caso, vai ser um ácido, pela adição de ácido, geralmente se usa o ácido sulfúrico, sendo a reação mais lenta em meios próximos à neutralidade. Essa hidrólise pode acontecer em meio ácido, em meio básico, em meio ácido, para produzir o ácido gráfico, que é o que ele quer, é o ideal, porque o ácido é o catalisador. O que é que o catalisador faz? Vamos lá, questão de cinética. Então, vamos lembrar. O que é que o catalisador faz? Ele diminui a energia de ativação da reação, aumentando a velocidade, aumentando a velocidade da reação. Então, você tem aqui um éster metílico, esse R é um grupo grande, viu, pessoal? Contando com esse carbono aqui, sendo um ácido graxo, em geral são 16 ou 18 carbonos. Então, esse é um éster de cadeia longa. Éster metílico, porque o grupo aqui que está ligado ao oxigênio é um metílico. Então, nós temos o hidrólise em meio ácido. Essa reação é reversível, tá bom? Para a direita, ela é uma hidrólise. Então, vamos todo mundo confirmar aí comigo, que você lembrou disso na prova. Quando você quebra um éster, faz a hidrólise de um éster, vocês vão já ver que a quebra ocorre nessa ligação, você vai produzir o quê? Um ácido carboxílico e um álcool. O ácido carboxílico e um álcool, ok? O inverso, que é uma esterificação, que é a reação mais conhecida de todas, né? Esterificação. O que é uma esterificação? É um ácido carboxílico reagindo com álcool para produzir um éster e água. E água seria o outro produto. Ok. Então, ele está falando da reação direta, que é uma hidrólise. Ele já disse aí para nós que em meio neutro não é muito bom, o ideal é em meio ácido, ou seja, já está te dando aí uma ideia de que quanto maior a concentração de H⁺, maior a velocidade dessa reação. O H⁺ é o catalisador, a água é o nucleófilo dessa reação. Nucleófilo é um reagente que tem afinidade por carga positiva. Duas reações idênticas para hidrólise desse éster foram realizadas em mesmas condições. Uma em pH 2 e outra em pH 6. Qual dos seguintes diagramas representa de forma mais adequada a quantidade de ácido graxo? Isso é importante, porque é aquela habilidade que sempre cai, né? O aluno tem capacidade de interpretar gráficos. Quando a gente está estudando cinética química, a gente tem dois gráficos fundamentais. Nós temos um gráfico velocidade versus tempo, e nós temos um gráfico concentração em quantidade de matéria, que pode ser de um reagente ou de um produto versus tempo. Então, velocidade versus tempo, concentração versus tempo. Ele já te disse que é esse gráfico aqui, ó. É um gráfico quantidade. E é quantidade de quem? Do ácido graxo. O ácido graxo é o produto da reação. Lá na cinética, nós sabemos que o produto é formado. Então, logo de cara, o que você já tinha que lembrar? Ora, se é uma reação e vai formar um produto, no começo da reação a quantidade dele é zero, e ela vai aumentando à medida que o tempo passa, né? Isso é a característica de um produto, que é o que nos interessa aí. Se fosse um reagente, que eu vou colocar só pontilhado, porque não nos interessa, ele seria consumido em função do tempo, e a sua concentração iria diminuir, né? Então, é um gráfico de quantidade formado em função do tempo para as hidrólise com pH2 e pH6. Então, nós já vimos lá, nós temos duas situações, pH2 e pH6. pH2, quanto menor pH, maior a concentração de H⁺, quanto maior a concentração de H⁺, maior a acidez, quanto maior a acidez, maior a velocidade. Então, nós estamos conscientes que a reação é mais rápida em pH2. pH6, eu vou só colocar o contrário, o pH é maior, já é próximo até da neutralidade, a concentração de H⁺ é menor, quanto maior o pH, menor a acidez, quanto menor a acidez, menor a velocidade. E, querido Alexandre, nós, na cinética química, a gente resolve um monte de questões, velocidade versus tempo, e quantidade, concentração versus tempo. E o gráfico, então, tem que ter essa cara, porque produto vai aumentando a quantidade à medida que o tempo passa. Reagente vai diminuindo à medida que o tempo passa. Então, nós estamos atrás disso daqui, que é o que nos interessa, né? Então, gráficos que, olhando, você já matava logo. Não pode a letra B, porque um está aumentando, o outro vai diminuindo. Ambos são produtos, então ambos vão aumentar, só que em velocidades diferentes, lógico, né? Um vai ser maior a velocidade, que é quando tem o pH menor, e o outro vai ser em menor velocidade, que é quando tem o pH maior. Então, o item B corta. O item E, nem num sonho, produto formado, isso aqui seria reagente. Isso aqui seria reagente, o item D, ó. Então, só sobrariam dois itens para você levar a sério, né? Os itens A de avião e o item C de carabola. Mas, nós vamos agora marcar o item. O pH 2, a reação tem maior velocidade. pH 2, a reação é mais rápida. Veja, ela acontece quase que num pico para cima. E ponte A no pH 6, ela vai acontecendo mais lentamente, sem dúvida, é a letra A. E a letra C, o cara bota o contrário, né, ó. No pH 2, a reação sendo mais lenta, não é isso. E no pH 6, ela dando um pico, originando o produto e praticamente já terminando num tempo bem menor. Então, veja, ó, que a reação no pH 2 terminou num tempo, que eu vou chamar de tempo 1, praticamente. E a reação no pH 6, ela foi terminar já lá no finalzinho do gráfico, no tempo 2. Então, questão 73 é uma questão de cinética química, apesar de envolver uma reação química. Só rapidinho, a hidrólise, a água é o nucleófilo, ó. Ela vem e ataca esse carbono aqui, ó, que é um carbono parcialmente positivo, porque o oxigênio é parcialmente negativo, o oxigênio é parcialmente negativo. Aí o nucleófilo vem e ataca e essa ligação se quebra. Tá certo? Então, jamais pensar que essa ligação se quebra, que é essa daqui, é essa. Então, aqui vai formar o ácido carboxílico, esse pedaço, ó. E aqui vai formar o álcool com esse pedaço. Beleza. Então, 73, letra A, questão de cinética química, apesar de envolver uma reação...